Para de mais sucesso é pro só prazer, atualizando de novo hein papai Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade e coração desesperado É só bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado, porta-retrado e quarto tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo e ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixo seu recado Após o sinal, deixo seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixo seu recado Após o sinal, deixo seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Não é do só prazer ao vivo pra você Estúdio Ponto Belo É show Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente, por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado, porta-retrado e quarto tudo quebrado É o que tá tendo, pedaço de desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixo seu recado Após o sinal, deixo seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixo seu recado Após o sinal, deixo seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Yeah Isso é o Elito Só Prazer Ele vem atualizando de todo O Elito Só Prazer Ao vivo Ao vivo Ao vivo Deixe seu recado na caixa postal O Elito Só Prazer O Elito Só Prazer